Hoje você vai conhecer a história da Ana Larissa, de São João do Araguaia, e da Jamile, de Parauapebas, que acabaram se encontrando pela dor e pela luta em prol dos seus filhos aqui em Marabá. Pois é, as duas se conheceram aqui, no Hospital Regional Público do Sudeste, em Marabá. Ambas estão com filhos internados, sem condições de continuar o tratamento aqui, mas ainda não conseguiram transferência nem para Belém, nem para um outro centro especializado. A Ana Larissa é mãe do pequeno Luiz Otávio, que é recém-nascido e está há 18 dias internado no Hospital Regional. Eles vieram de São João do Araguaia, mas até agora nada de transferência para Belém. Enquanto isso, a situação do garotinho só piora, porque o problema dele é grave. Eles mandam para a regulação de lá e só a resposta é que não tem leito, não tem vaga. E aí meu filho se encontra entubado, o estado dele é muito grave, ele precisa de um cardiopediatra, e aqui a gente não tem, infelizmente, não tem, então fica complicado para a gente mãe, né, que a gente sente, a gente sofre junto com a criança. O meu filho, ele não chegou lá, ele não tinha penamonia, mas como está no UTI, né, é muito difícil, para a gente que é mãe é muito difícil. A história da Jamila e mãe da Alice é parecida. A criança também tem sérios problemas de saúde, que fizeram eles virem de Parauapebas em busca de atendimento em Marabá, e daqui precisam também ir para outro centro especializado, mas da mesma forma ainda não conseguiram, embora a criança já esteja regulada. Um leito para Belém para fazer uma cirurgia muito delicada na coluna, que é uma cirurgia de alto risco, né, e que só faz lá. Aí eu estou esperando o leito, até hoje já tem um mês e sete dias que eu estou esperando esse leito, já levei meus documentos tudo para o Ministério Público, a única coisa que eles falam é que está na espera, na espera. Minha filha está ali, pode pegar qualquer bactéria ali na coluna dela, e eles ficam dizendo que está na espera, está na espera, até a menina pode pegar uma bactéria ali e passar mal ali. Nós enviamos e-mail para a Secretaria de Saúde em Belém solicitando respostas para a situação das crianças, mas até o momento a CESPA ainda não respondeu.